Eu sei que ainda é cedo pra partir pra outra Sei que a vida anda uma bagunça louca Mas é que cê me faz tão bem Tô sentindo que o meu coração já não é mais refém O medo que impedia de encontrar um novo alguém Tá diferente de tudo que eu já senti Parece que você sempre esteve aqui Bem pertinho de mim Eu tô foqueando a razão Deixando livre o coração Pra te amar sem medo, sem segredos Eu tô foqueando a razão Deixando livre o coração Livre do passado e dos alceiros Pra te amar sem medo Pra cantar comigo, meu irmão Sandro Coelho Que prazer, galera do Cuxinjo Deixa comigo Tá diferente de tudo que eu já senti Parece que você sempre esteve aqui Bem pertinho de mim Eu tô foqueando a razão Deixando livre o coração Pra te amar sem medo, sem segredos Eu tô foqueando a razão Deixando livre o coração Livre do passado e dos alceiros Pra te amar sem medo Pra te amar sem medo Eu tô foqueando a razão Deixando livre o coração Pra te amar sem medo, sem segredos Eu tô foqueando a razão Deixando livre o coração Livre do passado e dos alceiros Pra te amar sem medo Pra te amar sem medo Eu tô foqueando a razão 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 Eu tô foqueando a razão